Você tá nervoso porque não tá conseguindo criar? Eu tô achando que essa colônia que me deixou agora... Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui com um negócio que tá me pinicando mais... Cid, pelo amor de Deus. Eu vou pegar um antialérgico pra você, tá bom? Tu pega, parece uma mordida de pisciri. Eu tô todo me pinicando. Eu vou lá pegar, então, tá bom? Por favor, pega lá. Eu vou lá pegar. Vai lá pegar. Não, fica aqui. Primeiro, por favor, coça aqui. Eu tô aguentando. Coça aqui, minhas costas. Ai, 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 ai. Jéssica. Jéssica, ó, tem que tomar o maior cuidado com a minha torre quando você vier mexer porque se cair, não vai ter lançamento, tá? Ai, se eu não divulgar aqui, ninguém vem no lançamento dessa jossa. Tá me atrapalhando. Ai, olha, Jéssica, olha só. Eu acho até que você tem razão, eu vou na tua porque, assim, tô numa vibe muito legal, né? Acho até que a mulherada vai dar em cima de mim com esse perfume aqui. Eu tenho desconfiança que eu vou dar uma esfarelada na paçoca. Ai, coitado. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Olha só. O perfume, ele faz sucesso. Ele não faz milagre. Entendeu? E outra coisa. Se eu estou fazendo a propaganda desse perfume, significa que ele não é pra um cangote rústico. Que nem o seu. Jessica, olha como é que você fala. Porque eu criei o perfume, então, tecnicamente, você é minha empregada. Não, gente. Sacanagem, cara. Sideline falou que era uma marca internacional. Você que fez esse perfume é o quê? Do Lodo. Eu fiz, Dadá. Aqui, aqui, aqui. Ó, ó, ó. Sente, ó, ó. Mas é cheirozinho. Aqui, aqui. Tem que ser aqui. Aqui, aqui. Opa, maravilha. Vendi mais um lote. Esse perfume vai me deixar milionário. Que maravilha. Ai, que dia maravilhoso pra ficar milionária. Já vejo, assim, as manchetes, sabe? Sideline Carla, ex-produtora musical, ganha seu primeiro milhão antes dos 30 anos. E cadê o Alejandro com as vendas físicas? Eu estava na rua borrifando a nossa colônia para toda a vizinhança, para todos, mostrando, né, a minha javialidade, o meu corpo de cubano, latino-americano, masculino. Quando, de repente, uma machilha de lobos-guarás avançou e começou a me lamber, me lamber a minha cara, me lamber o corpo todo, a minha virilha, a minha esquerda, arranharam a minha cara, arranharam todos que estavam pela colônia. Foi horrível, foi horrível, foi uma delícia, mas foi horrível. Meu Deus, gente, mas que horror. Isso aí é coincidência, pelo amor de Deus. O que tem a ver a nossa colônia com o lobo-guará? Na verdade, tem sim, porque o que um lobo-guará mais gosta de fazer é comer lobeira e gabiroba. Eu não acredito, seu idiota, que você botou esses negócios na fórmula do perfume. Pelo amor de Deus, que cabeça de bosta que você tem, homem de Deus. Agora, o negócio é o seguinte, eu já vendi 100 do primeiro lote. Eu não vou poder devolver o dinheiro, porque eu já gastei, o problema é teu. Mas, peraí, mas se não devolver o dinheiro, como é que a gente vai fazer as entregas? Mas que idiota, meu Deus, ninguém sabe da fórmula. Nós mudamos a fórmula, mandamos lá online, as pessoas recebem, e nós ganhamos, se fazemos de idiota e ficamos quietinhos, ó. Ai, que fácil, ai, que fácil. Não é, meu caralho, mudaram a fórmula, muito fácil, mudaram a fórmula de perfume. Ai, que fácil, muito fácil. Alejandro, olha só, eu acho que a Cid Lane tem razão, cara. Porque, assim, a gente vai ter que inventar uma nova fórmula. Porque eu vi na internet que tem um empresário gringo, que ele pegou o suor de um galã cheio de feromônio, fez o perfume e parece que bombou, hein? Ai, ó, pegamos uma alfazema, misturamos com o suor de alguém meio seduzente, e daí já fazemos um negócio legal, já ganhamos dinheiro, vai ser dólar pra todo mundo, ficamos ricos, pronto, acabou. Eu te quero, eu te quero ficar ricos, mas tem um problema. Quem vai ser esse símbolo sexual que vai doar um feromônio pro nosso perfume? Eba! E aí! Eu vim jogar na cara de você, meu amor, que te ziu faltou. Ele veio me visitar, nós cá trancamos a noite inteira, a tarde inteira. Chega à rua, tá sem luzes. Ô, ô, ô. Ô, Tete, pelo amor de Deus, não vai me dizer que você fez a dança da pereré com essa perda. Aqui, foi muito melhor. Nós fizemos a borboleta bem suda. Eu tenho que ir beber até esquecer dessa bosta. Não precisa beber não, do amor. Eu não precisei desta merda aqui, ó, pra ele vir. O meu suor, o meu sexamil, meu amor, quer que ele voltasse. Porque eu tenho o quê? Eu tenho sexamil, tá me entendendo? Eu sou deliciosa, eu sou gostosa. Tizinho, pode voltar, que o seu bombazão tá indo pra isso. Tá olhando? Mas é pra Tizinho. Tive uma ideia, claro, claro. Eu sou o Mônio, o domicilião da Teresita, vai salvar o nosso perfume.